Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos para mais um vídeo no dia de hoje, onde eu quero explicar para vocês resumidamente o que é que está acontecendo na França. Você que porventura está na França aí, quer ajudar com as informações, deixa um comentário aqui sobre a situação aí, como que está as coisas aí, como que está acontecendo. Bom, pessoal, o Macron corre o risco de cair? Corre. É difícil? Não é difícil demais, porque ele é muito forte nos bastidores. Se é que vocês me entendem, né? Bom, mas o Macron, ele que já chegou a acusar pessoas aí, políticos pelo mundo, de serem ditadores e tal, né? De estar sempre influenciando a política em outros países, né? Bom, ele agora tomou uma atitude de um verdadeiro ditador e é isso que muitos estão dizendo. Por quê? Porque ele quer, porque quer aprovar uma reforma da Previdência por lá, que já está causando problemas na França há muito tempo, porque o povo não quer, vai aumentar a idade da aposentadoria ali do povo, o povo não quer isso de forma alguma e ele não tem apoio do Congresso, né? Ele não tem apoio da maioria, não tem apoio de políticos de oposição, obviamente. E aí, ele com uma canetada, usando lá um dispositivo constitucional, ele está fazendo como um ditador, né? Ele ignorou os políticos todos e colocando o que ele quer. E com isso, o povo já está indo para as ruas, vai ser uma noite longa por lá na França, muitos protestos, a polícia já está lá tentando conter, né? Esses protestos já há um bom tempo, que já vem acontecendo, e violência contra o povo, né? Então, é isso que está acontecendo na França. Agora, o partido de Marine Le Pen apresentou uma moção de censura contra o Macron, o que pode fazer com que ele venha a cair. É difícil, ó, lógico que é. Só que agora, ele mexeu num vespeio, ignorando os políticos, os congressistas, vamos chamar assim, e colocando só a vontade dele. Então, vamos entender? Dê o seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações, que você ajuda demais. E lembrando, hein, pessoal, minhas redes sociais estão renovadas, tá? Se você puder dar uma força, siga lá, ó. É agora só Renato GBBR, tá bom? Você me encontra assim, seja no Instagram, seja no Twitter. Ok? Bom, vamos começar aqui, ó, pra você entender o que é que tá acontecendo aí nessa parada toda na França, né, ó. O partido de Le Pen apresenta a moção de censura contra o governo Macron. Ó, o partido francês União Nacional, liderado por Marine Le Pen, apresentou nesta quinta-feira uma moção de censura contra o governo de Macron, depois que o presidente francês usou o poder constitucional de avançar com a aprovação da legislação sobre o aumento da idade da reforma, sem o voto da Assembleia Nacional. Então, o pessoal da Assembleia não teve voz. A Câmara Baixa do Parlamento Francês, né, a notícia está a ser avançada pela AFP, né, foi compartilhada pela AFP, esse site aqui é um site português, tá? E poderá não ser a única. Segundo a imprensa francesa, há vários partidos que estão a ponderar fazer o mesmo, então podem entrar nisso, faltando perceber se apresentarão documentos diferentes ou se haverá algum entendimento para avançar com o texto consensualizado. A proposta legislativa do governo de Macron de aumentar em dois anos a idade da reforma, a idade da aposentadoria, de 62 para 64 anos, tem sido o grande motor de greves e manifestações que têm se registrado na França nas últimas semanas, né, há um bom tempo. O aumento da idade da reforma foi aprovado nesta quinta-feira no Senado francês, a Câmara Alta, com 193 votos a 114 contra. Para esta tarde, estava marcada a votação na Assembleia Nacional, na qual a proposta poderia vir a cair. Então, veja, o Senado, ele teve até votos a mais, né, para aprovar, mas ali na Câmara Alta, na Assembleia Nacional, é onde ele não tem a maioria, né, e aí ele falou, opa, não quero ouvir eles, vou aprovar dessa mesma maneira. Mas Macron optou por recorrer à faculdade constitucional que permite ao governo forçar a aprovação sem o voto parlamentar. Segundo os jornais franceses, Macron tinha passado a manhã fechada em seu gabinete com outros membros do Executivo, a contar os prováveis votos de sim ou não, com que contaria, até concluir que seria impossível fazer aprovar a medida na Assembleia Nacional. Então, seria impossível, ele falou, então vamos ignorá-los e vamos aprovar assim mesmo. Então, veja, veja só, pessoal, né, se você tem uma maioria de pessoas que não concorda com o ato do governo, esse ato não pode passar. O governante, a realidade foi perdida. O político, ele é funcionário do povo, seja em qualquer lugar que for, só que a coisa inverteu, né, o político hoje, desde começa do vereador até o presidente, acha que é ele que manda no povo. Não, ele é colocado ali para administrar para o povo, mas a coisa se inverteu. Aí se acham autoridades, né, a última bolacha do pacote que manda e desmanda, etc. É isso que acontece, porque isto foi invertido, né, as pessoas perderam a noção do seu poder. Se o povo soubesse realmente a força que tem, o mundo seria totalmente diferente e a gente não estava, por exemplo, perto de uma terceira guerra mundial. Só para começar esse papo. Então, o povo perdeu essa noção de que o político é seu funcionário. Então, o povo está lá, está lá nas ruas, protestando há tanto tempo, dizendo não queremos, não queremos, não queremos essa reforma. Não, mas mesmo assim ele não quer ouvir o povo e nem o parlamento. Vou aprovar. É isso que está acontecendo, né. Bom, Marine Le Pen, ela disse, ó, nunca esperei nada de Emmanuel Macron, que decidiu, durante seus dois mandatos, governar com brutalidade. No entanto, ser presidente da república é buscar a felicidade do povo francês. E, obviamente, esse definitivamente não é o seu objetivo, né, não é o objetivo do Macron, né. Os membros da Assembleia Francesa, revoltados, anunciaram que devem votar uma moção de censura, medida parlamentar que, caso aprovada, poderá destituir o chefe do governo de seu cargo e derrubar a reforma da aposentadoria. Marine Le Pen, líder da direita francesa, declarou que a primeira ministra do país, Elizabeth Bournet, deve renunciar, porque seus atos são tapa na democracia. É uma crise de fato, disse ela, publicado pela Maria P, aqui no nosso Twitter. Lá no Twitter é a informação tempo real, gente. Bom, o Ivan Kleber também publicou lá, ó, informação em tempo real. E Macron está em alta no Twitter, ó. França, o ditador, digo, presidente francês Emmanuel Macron, sugeriu que poderia dissolver a Assembleia Nacional e convocar eleições antecipadas, caso a reforma da Previdência não seja aprovada, né? Mas aí ele foi lá e pá, aprovou, mas a ameaça está aí, ele pode dissolver, né? Olha isso. Macron poderia ordenar a Elizabeth Bournet, acho que é assim a pronúncia, a primeira ministra, que forçasse a legislação a passar pela Assembleia sem votação, usando o artigo 49.3 da Constituição Francesa. Foi o que ele fez. Os sindicatos alertam que recorrer a tal brecha democrática seria uma declaração de guerra. E ele fez a declaração de guerra. Como o Ivan atualiza, o governo Macron acionou o artigo 49 da Constituição e a reforma da Previdência deve ser imposta sem o voto da Assembleia Nacional. O secretário do Partido Socialista francês acusou Macron de fazer um golpe de Estado. Olha aí, né? Eles estão conseguindo unir lá ideologias diferentes em um propósito. Combateu Macron. Olha o que está acontecendo na França, tá? Depois do anúncio de que o governo Macron passaria por cima do parlamento sobre a reforma da Previdência, milhares de pessoas estão em direção à Praça da Concórdia em Paris para protestar. A noite promete ser longa na capital francesa. E lá, o povo já está, né? Mais uma vez, protestando, né? Isso pode sair do controle? Claro que pode. Olha aí, ó. Aqui, ó. A moça não estava fazendo nada. Estava ali, ó. O policial chegou e já deu um, né? Tome. Tome aqui. Tome ali. Olha lá, ó. Isso, pessoal, tem sido comum na França. Essa atitude dos policiais de Macron contra o povo, né? Você pode voltar lá atrás. Vários protestos acontecendo. Já há mais de ano que acontece lá na França. E a coisa só vem agravando. Aí teve greves e tal. E a ordem é sempre essa. Vão lá com essa brutalidade e tome no povo, né? Enquanto isso, né? Se você der uma olhada, ó. Isso aqui é uma parte de Paris que não é mostrado para o povo, né? Você vê que grandes cidades icônicas, né? Lugares icônicos pelo mundo. Não é só a França. Isso você encontra também em Nova York. Na Califórnia, né? Em vários lugares icônicos. Você vê que muitas pessoas estão sendo reduzidas a isso, ó. A moradores de rua, né? Muita violência também. Por quê? São essas políticas sendo colocadas que estão levando o povo a esse ponto, né? Que não tem nenhum tipo de preocupação com a real situação do povo. É só embuste. É só garganta. Enquanto isso vai levando o povo à bancarrota, né? À miséria. E muitas pessoas se encontram nessa situação de rua, né? Morando na rua. Infelizmente. Então, França, né? A França existe em alguns lugares. Quem tá na França, por favor, aqui. Me corrija se eu tiver errado. Mas existem lugares que a polícia, o Estado já não entra mais. O cidadão comum já não entra mais. Por quê? São locais onde criminosos dominam completamente, né? Parecido com o Brasil. Mas nós estamos falando da França. Estamos falando de um país pequeno, né? O Brasil gigantesco. Mas parecido com, por exemplo, morros no Brasil aí, onde o crime organizado comanda. e a polícia não entra e só entra amigos de, né? Vocês sabem, né? Só amigos do crime que podem entrar lá. E aí, na França, tem esses lugares aí que são territórios dentro da França que ali foram tomados completamente e ninguém entra. Essa é a grande realidade. Tá certo, gente? Então, Macron pode cair se tiver uma união dos partidos que até de partidos são adversários, de políticos adversários, o que pode acontecer porque eles foram colocados de lado, né? E o Macron tomou uma atitude ali realmente ditatorial. Bom, só pra gente finalizar esse vídeo aqui, pra você ver a situação do mundo, onde ela está, né? Esta mulher aqui, ela é uma das... é chamada dama de ferro do Putin, né? E tal. E após ali a Rússia derrubar o drone americano no Mar Negro, ela fez esse tweet aqui, ó. Não há nada com o que se preocupar com o início da Terceira Guerra Mundial. Ela já começou. Temos que nos preocupar com o seu fim. Onde vai acabar? É claro que eles não vão parar. Da próxima vez, o drone estará em nossas águas, né? Ela falando do drone americano aí. Então, ela disse que a Terceira Guerra Mundial já começou. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso, mostrando a fala dela e outras falas aí importantes que demonstram o caminho terrível que o mundo está tomando. Mas veja, gente, eu sempre falo da Bíblia, que eu olho para essas questões todas, essa convulsão social, todos esses problemas acontecendo, não tem como não olhar para a Bíblia e saber que as coisas estão acontecendo da forma como foi profetizado. Essa é a grande realidade. Então, você olha para a sociedade, essa convulsão social, essas polarizações, esses não acordos, essas guerras, rumores de guerra, tudo o que está acontecendo. Então, sabemos o roteiro. Cabe a gente se manter firme na fé, bem aqui, estabilizado mentalmente, para seguir firme até o final. Está certo? Bom, deixa aí a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações que é importante. Todos os dias vídeos novos com assuntos diferenciados aqui para todos nós. Combinado, gente? Então, não esquece aí, se inscreve aí. Te espero lá nas redes sociais, tem link aqui na descrição do vídeo. Forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.